Então, o nosso assunto hoje, a gente agora vai... Deep down! Peraí, deixa eu mudar essa luz aqui, porque já tem gente dormindo. Empresado usuário que está assistindo na internet, obrigado pela audiência. Eu acho que eu tenho que fazer isso agora, né? Eu estou com 1.300 inscritos. Você que está assistindo o meu vídeo, obrigado pela participação. Eu tenho que começar a agradecer. Obrigado por não estar dormindo, porque metade dos meus alunos estão... Bom, vamos lá. Hoje a gente vai para as origens, certo? A gente vai falar como tudo começou, certo? Aquela coisa assim no início, era o caos e fez-se a luz. Então, começou como? Então, é verdade, a gente vai fazer isso. Aí a gente estava falando lá de cima, foi descendo, descendo, aí falou de várias coisas, blá, 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 modelo... A gente falou de, vamos lá, modelo conceitual, lembram? Aí desceu, modelo lógico, né? Aí a gente estudou dois modelos lógicos, quais foram? Três, na verdade, né? Sendo que um eu não aprofundei muito, mas tem três. Relacional. Relacional. O que mais? Outro modelo lógico. Hã? Orientado a objetos. Dois. Entrada de relacionamento é conceitual. Ah! Vocês só vão responder direita depois das 11, né? Eu falei que eu ia... Pessoal da internet, eu tinha proposto para a galera a gente ficar dormindo até as 11, porque o pessoal de Oxford falou que só funciona depois das 11. Vamos lá. Ó, vamos lá. Vamos conceitual, tem o quê? Entidade de relacionamento e o quê? Objeto, que a gente viu, orientado a objetos, né? Aí depois a gente viu, no lógico, a gente viu, relacional, orientado a objetos e... Grafos! Foi o assunto da aula passada, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Até o cara da internet já estava respondendo lá, o cara está lá sacudindo o computador. Grafos, grafos! Pô, pelo amor de Deus, né? Eu falei isso na aula passada. Grafos é um modelo lógico, gente. Tá? E a gente vai... Então, a gente vem descendo. Eu não falei, eu não entrei nos detalhes, no modelo... Qual é o próximo? Você sabe qual é o próximo? Físico. O físico agora é na hora que você chega no HD, lá. É que você está usando o MySQL. Você está usando o Neo4j, certo? Na hora que você pega o banco, o cara bota a faca no dente e cai na floresta, esse é o modelo físico. Certo? Para entender o modelo físico, a gente vai ter que agora ir de baixo para cima. A gente vai ter que pegar das origens e entender como o treco é gravado no disco. E a partir daí, a gente vai entender como o modelo físico funciona. Certo? Então, a gente vai fazer uma aulinha de disco. Eu acho que todo mundo, eu acho que isso faz parte, né? Já abriu um HD para mexer e tal, né? Ou não? Já? Quando parou de funcionar? Você nunca abriu? Não? Bom, essa aula é uma das aulas mais espalhadas do mundo. Certo? Eu fiz uma compilação desses três livros aí. Certo? E hoje, além da compilação desses três livros, a gente vai colocar um problema que foi resolvido por Luana. Ela está ali preparando, botando os slides para mostrar. Certo? Então, pergunta. Onde a gente guarda os dados? Essa é uma pergunta fundamental de quantidade. Certo? Aonde a gente armazena os dados? Certo? Pensem comigo. Tá? Porque na hora que a gente fala do modelo físico, acabou aquela história do usuário ternurinha, acabou aquela história, ah, modelo conceitual, eu não quero saber como é armazenado, eu quero saber como o usuário pensa o mundo. Não, não quero nada disso. Modelo lógico, não sei o que. Não, não, não. Eu sou o cara físico. O negócio vai ser gravado. Tem que funcionar rápido. Onde a gente guarda os dados? Então, a gente tem várias opções, certo? Viram? Vamos lá. Não, não é quem viu. Não, não viram. Aonde? Hã? Disco. Disco. Disco, memória, rança. Eu tenho tempo de ver isso. SSI. Hã? SSD. SSD. Fita magnética. Fita magnética. Eu acho que ela só tem. Quatro. Não, quatro. Quatro só? A que vem mais rápida é ela, ó. Mais rápida. Pá! É só botar o slide, não dá. Não tem. Não posso botar, né? É. Hã? Beleza. Disco. Né? HD. CD, DVD. Já tá sumindo o CD, DVD, né? É um negócio. Eu acho que daqui a, sei lá, uns 10 anos, os alunos que vêm pra sala não sabem o que é isso. Ah, não é verdade. Não sabem o que é. Fita magnética eu acho que a maioria de vocês nem viu, né? Não. Não, né? Pois é. A fita magnética tem uma história longa, bonita. Antigamente a gente gravava as coisas, sabe? Gravador, cassete. Ninguém sabe o que é gravador, cassete. Sabe, não? Era um aparelho desse tamanho, assim. Você botava um negócio chamado fita cassete. Que tinha um rolo assim, que girava, não sei o que e tal. E a gente usava pra gravar música, né? Inclusive, na minha época, tinha os caras descolados que faziam mixagem. É sério. Mixagem de música. Aí eles gravavam, claro, naquela época não tinha CD, certo? Tinha LP. Aí os caras botavam a música no LP. E aí botavam a música, mas aí na fita, pra ficar legal, tinha que ser acabando uma começando a outra. É, aí o cara tinha que ser bom pra fazer isso, certo? Aí o cara plugava o gravador no negócio. Aí tinha um esquema de... Mandava gravar enquanto tava tocando aqui. Gravava e tal. Quando chegava no final, o cara tinha que fazer um esquema de volume, não sei o que, pra entrar uma música e sair a outra, certo? Era um esquema sofisticado. Aí os caras faziam aquelas fitas, que tinham um time, várias músicas. Não, você não sabe o que é isso, né? Pois é, é o meu tempo. Mas por que eu tô falando disso? Porque a gente usava esse mesmo gravador pra gravar programa de computador. Você ligava o computador nele e gravava, sério. Mas assim, até hoje se usa muita fita magnética, né? Teve um tempo que tinha dois grandes rolos, assim, que vocês viram em filme antigo, assim, né? Que ficava girando assim. Hoje ainda tem os caras que usam isso pra fazer backup. S, D, D, D é uma coisa que tá entrando na moda, certo? É... Oh, desculpa, S... Ah, tá errado, né? S, S, D. Maldito D. É, é porque tem um outro negócio que é S, D, D, aí eu sempre confundo. É... Então, é... Ele usa... Por que ele tá entrando na moda? Porque ele deixou de ter parte mecânica e passou a usar só memória. De estado sólido, que a gente chama, né? É... E essa memória, ela consegue manter sem precisar de energia elétrica. Então, ela é diferente da RAM, né? Consegue guardar. E a grande sacada da galera, que todo mundo já deve estar conhecendo, né? Ah, compra um HD SSD, que é bem melhor, né? Mais rápido. Por quê? Ele tem a mesma interface de um HD antigo, né? Então, você compra um, igualzinho, e pluga no seu notebook, num lugar do outro. Só que ele não tem parte física, ele é muito mais rápido, é muito mais leve. Certo? E é o mesmo que você usa pra máquina fotográfica, pra essas... Flash Memory, essas coisas assim, não coisas. Certo? Tá. Exercício. Certo? Agora, vamos lá. Papel, bora lá. Eu quero saber as vantagens e desvantagens de cada opção de tecnologia. Certo? Eu quero saber vantagens e desvantagens da RAM, do disco magnético e da fita magnética. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não. Deixa eu dar uma pausa aqui. Voltando. Então, exercício, todos responderam, vamos pra frente. Existe um negócio chamado hierarquia de armazenamento. Certo? Hierarquia de armazenamento. O que é uma hierarquia de armazenamento? Tem lugares que tem que armazenar grandes volumes de dados. Certo? E esses caras, eles têm um problema, ok? Que é... Você não pode contar... Você tem coisas que você precisa acessar mais rápido. Você precisa operar ali. Não é? Tem coisas que você vai num segundo nível, puxando e trazendo. E aí tem coisas que às vezes você vai num terceiro nível, que é um negócio que eventualmente o cara acessa ou recupera. Certo? Como os dispositivos, eles são... Tem preços diferentes, né? Por exemplo, a RAM, ela é bem cara. Concorda? Se eu quiser ter... Por exemplo, quanto em média tem um HD de um notebook hoje? Hã? 500 GB. Na média, 500 GB. É razoável. E de memória? 8, 4, 8. Por que tem essa diferença? Por que não tem 500 GB de memória? Porque a memória é cara pra caramba, né? A memória é muito cara. Certo? Mas, por isso, você tem... A memória é cara, né? Comparada com o disco. Se a gente estiver comparando o mesmo tamanho, né? E fita magnética é mais barata ainda. Então, o mesmo volume que você guardaria num disco em fita magnética é muito mais barato. Certo? Então, o que que acontece? Se você tem um volume gigante de dados pra guardar, você pode fazer o que a gente chama de hierarquia. Você pode ter um armazenamento primário, que é botar as coisas na RAM. Certo? E aí, quando você precisa de alguma coisa a mais que não coube na RAM, você vai no disco. É um armazenamento secundário. E aí, depois, se tem alguma coisa que não tá no disco, você pode recuperar da fita. Isso acontece e a gente chama de hierarquia de armazenamento. A fita, ela tá cada vez mais desaparecendo da hierarquia, porque o disco tá ficando cada vez mais barato. Certo? Então, a fita tá desaparecendo. Mas tinha época em que a fita, ela realmente tava lá no pipeline do negócio. Tá certo? Eu me lembro que na Petrobras, vamos contar muitos anos atrás, né? Tinha um sistema, eles tinham vários fitas em cartuchos, assim, em pilhas, né? E aí, quando precisava de alguma coisa que tava numa das fitas, o sistema avisava, tinha um cara chamado operador, né? Aparecia lá no painel, põe o cartucho e tal, o cara ia lá, pegava o cartucho da fita, botava lá na máquina, carregava pra ele poder ler. E isso foi, em alguns lugares, substituído por mãos robóticas, tá? Que ia lá, pegava a fita, pá, colocava. Então, isso aconteceu. Mas hoje em dia o disco tá caindo preço e aí a fita tá cada vez menos sendo usada. Geralmente tá mais sendo usada pra backup, né? E agora a memória tá caindo preço. Então, o que tá surgindo, que a gente vai falar um pouco mais na frente, é o banco de dados em memória. Então, quando você precisa de acesso muito rápido, muito rápido, de um volume de dados, às vezes você dispensa o HD. Você bota tudo na memória. Tudo. Ok? É o banco de dados em memória. Algumas aplicações de fronteira, elas usam o banco de dados em memória. E as grandes empresas hoje de armazenamento de dados oferecem uma solução de banco de dados em memória. É caríssimo, mas em alguns casos vale a pena. Então, vamos pensar um pouquinho como é que funciona um disco, certo? É importante a gente saber, porque algumas coisas que a gente vai discutir aqui, até como o banco de dados toma a decisão de fazer algumas coisas, tem relação de como o disco funciona. Está certo? Então, eu não sei se todo mundo sabe como funciona um disco. Eu não sei se todo mundo teve curiosidade disso. Mas, basicamente, o HD hoje, o que ele é? Ele tem um conjunto de discos de metal, cobertos com uma superfície que tem óxido de ferro magnético, que pode ser magnetizado, né? E tem essa coisa aqui chamada cabeça, tá? Que ela se desloca assim e o disco gira, né? E essa cabeça, que é a cabeça de leitura e gravação, é que é responsável por ler e gravar coisas no disco, certo? Como é que essa cabeça grava coisas no disco? Ela faz trilhas concêntricas magnéticas, porque toda a superfície do disco, ela é gravável, vamos dizer assim, né? E aí, ele podia gravar em qualquer lugar, certo? Só que, deixa eu ver se tem alguma imagem para mostrar para vocês. Não, não tem. Mas tem uma questão que é o seguinte. Eu sempre esqueço de botar essa imagem, mas é uma imagem importante, tá certo? Vocês sabem como funciona o processo de gravação? Como você grava alguma coisa no disco? Alguém sabe me dizer? Do cabeçote Isso, então vamos lá. Vamos fazer um desenho aqui, vai. Vamos desenhar. Eu ainda tenho que achar... Vocês precisam colaborar com o seu professor e descobrir um lugar onde eu possa comprar uma pilha AAAA. Quatro As, não são três. Alguém sabe? Não, né? Alguém aí da internet sabe? Não me mande e-mail, por favor. Vamos lá. Hoje é 17, é isso? Lembrando vocês que a nossa prova é dia 1º de outubro, hein? Não tem pouca gente ainda que foi lá na aula de tirar dúvida. Eis um disco. Certo? De lado, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Vocês estão entendendo o que é de lado, então? Eis um cabeçote de leitura e gravação. Certo? Há uma aproximação muito grande, porque o cabeçote, ele fica a uma distância minúscula do disco. Muito. Ele fica muito próximo. É por isso que é fácil danificar o cabeçote. Certo? Por exemplo, eu poderia fazer um teste com vocês. Pegar esse notebook e bater assim, ó. Pá! Pronto. Acabava com o meu OHD. Por que acabava? Com ele ligado. Com ele desligado, não. Depois eu vou mostrar por quê. Mas com ele ligado, dá problema. Alguém sabe por quê? Porque o cabeçote fica perto, né? Aí na hora que você faz pá! Qualquer batidinha, o cabeçote bate no disco e já era. Mas por que o cabeçote tem que ficar perto? Por que o cara não deixa o cabeçote longe? Alguém sabe, não? Ninguém sabe isso? Galera. Essa superfície é de óxido de ferro. Certo? E o cabeçote, ele lança sobre essa superfície um raio magnético. Raio é um nome bonito, né? Um raio assim. Certo? Mas esse raio magnético, como todo raio, ele tem uma abertura. Certo? Então todo raio, ele é assim, ó. Certo? O raio magnético, ele tem uma abertura. Ok? Quando você lança, ele se abre. Ele não vai retinho. Ele tem uma abertura. Certo? E aí, o que significa o quê? O que vocês concluem? Quanto mais distante, o que vai acontecer? Maior a abertura. Então eu tenho que ficar mais próximo para poder lançar o raio em uma área menor. Por quê? O que acontece se eu lançar o raio em uma área menor? Eu consigo gravar mais coisa. Certo? Basicamente isso. Então a tecnologia foi evoluindo com o tempo para ir aproximando, 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 até onde der, assim. Até onde der. Vai, vai, volta mais, volta mais. Por quê? Porque aí o raio, ele abre menos e você tem mais resolução. Você grava mais coisa. Certo? Então esse disco, ele gira a uma velocidade, antigamente, não sei hoje em dia mais dados atualizados, mas é uma velocidade de 200 km por hora. O negócio é muito rápido. Ele gira para valer. Certo? E aí, esse cabeçote, ele vai lançando um raio que ele é polarizado. Ele pode ir em uma direção, assim. Certo? Ou pode ir na outra direção. Ele lança o raio. E o ácido aqui, material, deixa esse, ele fica polarizado naquela direção. Certo? Se ele quiser gravar o beat 1, ele vai em uma direção, porque se ele quiser gravar o beat 0, ele vai na outra. E ele vai fazendo isso. Vai gravando 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Tá? Tá. Então é assim que é o disco. Aula rápida sobre disco. Se vocês quiserem saber mais, tem um endereço na internet chamado www.youtube.com. Você bota lá como funciona o HD ou how an HD works e vai aparecer algum vídeo legal mostrando. Tá? Bom. Mas basicamente aí, só que assim, ele não vai gravar beat em qualquer lugar. Então ele cria um negócio chamado trilha. Por quê? Porque você tem que ter uma distância de uns beats para os outros beats. Tá? Porque também tem o seguinte, você tem que manter uma certa distância para não ter uma interferência magnética. Esse cara aqui não atrapalhar o de cá. Tá certo? Então você tem que organizar o disco e esse disco é organizado em trilhas, que são essas linhas, essas pistas, tá certo? Aonde ele vai gravar. Mas isso não é físico não, isso é magnético, tá gente? Não adianta abrir o seu HD e ficar olhando a luz assim para ver se você vê a trilha. Você não vai ver nada, porque isso tudo é magnético. Certo? E aí, na verdade tem uma coisa interessante. Quanto mais próximas as trilhas forem, mais você consegue gravar no disco. Hoje em dia não tem mais isso, mas na minha época, o disquete, você não sabe nem o que é disquete, né? É um disco magnético, que você botava num negócio chamado drive, ele gravava as coisas, blá blá blá. E aí você formatava ele. Aí ele gravava 1.4 mega. Mega, viu gente? Não se decepcione. Era isso que gravava o disquete. Certo? Só que aí tinha um programa que ele gravava mais trilhas. Certo? Você nem sabe o que é isso também, né? Ele gravava mais trilhas no disquete. Mas aí, como assim? É mágica? Por que vocês acham que pode acontecer se você gravar mais trilhas? Alguém imagina? Como é que o cara decide isso? A distância entre as trilhas, ela é definida pra você ter garantia de que você não vai ter perda de dados, não vai ter interferência. Tá certo? Se você bota mais, você corre mais risco de você ter problema. Certo? Tá? Mas a gente era tão fominha naquela época que a gente fazia isso, né? A gente gravava mais trilhas pra poder gravar mais. Porque também 1.4 mega era muito pouco, né? E olha que na época que era o disquete de 5 e 1 quarto era um 360K. E já era muito, hein? Bom. Aí as trilhas... As trilhas, elas são divididas em pedaços chamados setores. Certo? Vocês têm que entender isso. Por que as trilhas são divididas em setores? Porque é o seguinte. O mundo ideal, você pode imaginar que o disco lê um bit de cada vez. Ou que ele grava um bit de cada vez. Mas, gente, pensa o que é, por exemplo, 500 giga. Pensa o que é 500 giga. Quantos bits tem nessa porcaria? É bit pra caramba. Agora imagina, ele vai lá lê um bit, lê outro bit. Não é assim que funciona o negócio. Tá certo? O negócio vem assim, ó. O disco vem girando de lá 200 km por hora. e o cabeçote vai ler o negócio. Vai ler o negócio. Aí vem, vou ler. Aí, lê uma porrada de bits de uma vez. É assim mesmo. Aí lê um. Agora vamos ler um outro setor. Vem, vem, vem. Aí lê. Então ele não consegue ler um por vez. É, é, lê um bit. Não, ele vai lendo uma carrelhada de bits por vez. Certo? Ele não consegue ler ou gravar menos que isso. Não consegue. É impossível. Certo? Então na hora de gravar também é assim. Vou gravar, vou gravar. Vem, 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 vem. Gravei. Então é sempre uma... Essa unidade mínima de leitura e gravação se chama setor. Ou registro físico. Certo? O que é um registro físico? É a menor unidade, o setor é a menor unidade que eu consigo ler e gravar. Então você acha que você consegue gravar um byte. Você não consegue gravar um byte. Você só grava um setor inteiro. Você só lê um setor inteiro. Por que que isso é importante? Bom, eu vou mostrar daqui a pouco. Uma coisa importante também é que tem duas estratégias pra você montar os setores. Você pode fazer setor onde todas as trilhas tem o mesmo número de setores. Certo? O que acontece é que na hora que você vai saindo do centro do círculo e indo pra mais pra fora, você vai tendo mais espaço, concorda? As trilhas ficam de tamanho diferente. Certo? Se você mantiver o mesmo tamanho do setor, você vai ter mais densidade dentro e menos densidade fora. O que acontece é que nas trilhas de fora você está perdendo, concorda? É por isso que tem estratégias que fazem assim. Você tem mais setores nas trilhas de fora e menos setores nas trilhas de dentro. Certo? Também é possível. Tá? Aí você tenta manter o setor do mesmo tamanho. Certo? É claro que não é perfeito isso, porque não é sempre de uma trilha pra outra, mas de espaço sem espaço. Certo? Então, é importante você entender isso, porque toda a nossa análise de desempenho de como o disco faz as coisas e como o banco te dá a soma a decisão é baseado no entendimento exatamente disso. Certo? O bloco de disco ou página que é essa, que é associada ao setor, ela vai ser a unidade de trabalho do sistema operacional. E também o banco de dados vai conversar com o sistema operacional em termos desses blocos. Certo? Então, nunca o banco de dados vai chegar pro sistema operacional e dizer, ah, eu quero o byte e tal. Não. Ele sempre vai pedir um bloco inteiro. E sempre vai mandar gravar um bloco inteiro. Certo? Então, no fundo existe o que você pensa que acontece e o que acontece. Certo? O que você pensa que acontece? Ah, eu mandei ler o registro X o sistema operacional foi lá no HD leu o registro X e botou pra mim na memória. É isso que você pensa que acontece. E essa vai ser a abstração que a gente vai usar aqui. Mas, na verdade, não é isso que acontece. O que acontece, na verdade, é que ele só consegue ler um bloco inteiro. Certo? Então, o que ele faz? Ah, eu mandei ler o X. O que ele faz? Ele primeiro vai ver onde está X no disco. Ah, o X está naquele bloco ali. Beleza, está naquele bloco. Pessoal, vamos lá, está naquele bloco. Vai lá, lalala, lalala, leu o bloco todo. Trouxe o bloco pro buffer. Inteiro. Ele só consegue ler inteiro. Certo? Aí ele vai naquele bloco que está no buffer e traz o X que você pediu pra memória principal. Tá? E aí você usa o X. Certo? Aí você tem a impressão que ele só leu o X. Não, ele leu o bloco todo. Tá? Na hora de gravar é a mesma coisa. Você tem a impressão que você tem um X e você mandou gravar X. Mas não é assim que funciona. Tá certo? Na verdade, o que ele tem que fazer é o seguinte. Primeiro, se você mandou gravar X, o primeiro problema é se o bloco onde o X está está na memória. Certo? Porque pode ser que o bloco não esteja não esteja na memória. Tá? Tem várias razões pra isso. A gente vai ver a parte onde ele gerencia a página e às vezes você ficou muito tempo com aquele X lá na memória e ele teve que dar um fim naquela página lá. Não está lá no buffer. Tá certo? Se ela não estiver lá, o que ele vai fazer? Ah, o cara mandou gravar o X. Ah, mas ele mandou gravar onde? Ah, ele mandou gravar no bloco 457. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que ir lá no disco, não, leia o bloco 457. Traz para o buffer. Certo? Pega apenas a posição do X, substitui, certo? Aí pega o bloco 457 e grava todo no disco. Então você pensa que você gravou só um carinha. Não. Ele grava o bloco inteiro, lê o bloco inteiro. Sempre assim. É claro que aqui eu estou mostrando o caso basicão. Depois tem todo o gerenciamento de páginas que o sistema operacional faz e o banco de dados faz para que esse processo fique mais eficiente. Tá certo? Por exemplo, ah, eu mandei gravar. Ele não grava na hora às vezes, tá? Ele segura porque aí vem outro para a mesma página. Pessoal, ó, todo mundo nessa página aí, vamos botar na fila aqui, bota todo mundo na página e grava todo mundo junto de uma vez. Então tem vários algoritmos para esse negócio ficar mais eficiente porque se fosse assim ia ficar extremamente ineficiente, tá? Oi? muito claro para mim, o bloco você está falando a mesma coisa do setor? É. É na verdade que é assim. É porque você tem que entender o seguinte, o que é o setor? O setor é a unidade física que está lá no disco, certo? E o bloco é a abstração disso no sistema operacional, tá? Então o sistema operacional tem um negócio chamado bloco. Então eu estou pensando aqui na memória já. Então eu não estou vendo o HD lá, certo? Então isso aqui, o sistema operacional aqui tem um negócio chamado bloco, certo? E lá no disco tem um setor mesmo, que aí um setor vai ser um bloco. Ele vai ler, vai gravar esse negócio aí que vai ser a menor unidade que ele vai conseguir gerenciar, você entendeu? Em alguns casos, mas eu não vou entrar nesse detalhe porque isso é uma decisão do sistema operacional, você pode decidir gerenciar assim, ah, um bloco vão ser três ou quatro setores, por exemplo. Que pode ser uma decisão do sistema operacional de gerencia, que são outros detalhes que não interessam. Então pra gente eu vou simplificar e vou considerar mesmo um só. agora o que nunca acontece, nunca, um bloco nunca vai ser menor do que um setor, nunca vai ser, certo? Porque como o setor é a menor unidade de leitura e gravação, é impossível pro sistema operacional trazer ou gravar menos do que um setor, certo? Entendeu? Então esse é o elemento que vocês têm que trabalhar. E também porque é o seguinte, por que é importante a noção de bloco? Porque às vezes o cara que é o armazenamento secundário não é um disco, certo? Vai ser uma fita, vai ser um SSD, e o sistema operacional mantém o conceito de bloco independente do que tem do lado de lá, certo? Ah não, pode ser um outro negócio que não é setor, tudo bem, mas aqui é bloco. Então o sistema operacional e o banco de dados entendem como bloco essa unidade de trabalho, certo? Todo mundo entendeu isso? Tá? Bom. Tá, aí beleza, tem a história de bloco, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas para o usuário, o usuário, entenda-se aí, não estou falando o usuário, o dono da farmácia, tá? Pelo amor de Deus. O usuário aqui, eu estou falando o programador. O cara que desenvolve o sistema, ele não lida com um bloco, certo? Nenhum de vocês, provavelmente, a maioria não sabia nem que isso existia. Vocês não lidam com isso. Por quê? Porque o sistema operacional e o banco de dados, eles criam abstrações para quem está operando que é mais fácil de lidar, que a gente chama de arquivos e registros, certo? Então, arquivos e registros são abstrações do sistema operacional para você lidar com aquilo que você está tratando lá. O arquivo é uma abstração do SO, cada arquivo vai agrupar um conjunto de blocos, tá certo? Usualmente, pelo menos os sistemas operacionais que eu conheço, cada bloco vai estar inteiro associado a um arquivo, certo? Inteiro. E um arquivo pode ter vários blocos, mas você não vai ter um bloco que é assim, metade desse bloco para esse arquivo, metade para outro, não que eu conheça, certo? Então, na verdade, o arquivo vai acabar sendo uma coleção de blocos no disco, tá? É uma abstração, vai ter um nome, vai estar no diretório, etc, certo? Tá certo? E dentro desse arquivo, a aplicação, que pode ser uma linguagem de programação ou um SBD, pode criar uma abstração de registro, que vai ser a subdivisão desses dados lá. Na verdade, a subdivisão do arquivo não necessariamente é registro, depende do modelo lógico, tá? Como você vai pegar esse espaço e você vai subdividir ele, depende do seu modelo lógico, certo? Bom, antes de entrar nessa parte agora, a gente vai pegar um problema do mundo real. Esse foi um problema enfrentado pela Luana quando estava fazendo a pesquisa dela de mestrado. A gente vai ver esse negócio acontecendo agora. E vocês vão ter que me escrever aí qual foi o problema. Vamos ver se vocês descobrem o problema, certo? Então, a gente vai começar descrevendo qual é o cenário. Eu vou abrir aqui. Deixa eu ver se... ele já... Luana Antobraz. Ah, não é aqui. É aqui. Ok. Então, a gente vai ver aqui um modelo conceitual. Estudam aqui. Servem para a área de pesquisa, servem para a área prática. Então, aqui no meio, não, não é isso. Essa lupa me confunde. Que droga. Ah, não. Que legal, né, cara? Todo mundo, 99,9999% das aplicações usam Ctrl Mais para fazer Zoom. Mas a Adobe achou que não. Que Ctrl Mais é para virar a página para a direita. Olha, pelo amor de Deus. esse é um modelo conceitual, Certo? Escrito em que? Hã? Um ML Faz parte da pesquisa da Luana Depois se vocês quiserem tem um artigo dela, vocês podem ler Mas eu vou explicar o que ela está fazendo Tem um negócio chamado entidade Certo? Deixa eu ver se eu vou falar entidade ou da qualidade Qual deles é o menor? É o pato que é o menor? Daqueles arquivos CSV Eu acho que era o pato, não era? É? Tá Então imagine esse negócio chamado qualidade Certo? Qualidade É Imagine que você quer descrever um ser vivo Nesse caso são Peixes ou ratos Certo? É verdade, são peixes ou ratos Então Eu quero descrever um peixe, eu quero descrever um rato Certo? E existe uma técnica de descrição chamada entidade e qualidade Então a técnica chamada entidade e qualidade Ela é baseada no seguinte Primeiro você vai dizer qual é a parte do rato que você quer descrever É a perna? É o focinho? É o... Aí isso é uma entidade Certo? Aí depois você vai dizer que qualidade você quer atribuir a essa parte do rato Certo? Ah, o focinho é preto Por exemplo Tá? Então preto é uma qualidade O focinho é longo Longo é uma qualidade Tá certo? Bom Então a gente tem na verdade duas taxonomias Vamos chamar de taxonomia Certo? É uma ontologia Mas eu não vou explicar hoje o que é ontologia Então vamos falar de taxonomia A gente tem duas taxonomias Uma taxonomia é a taxonomia de entidades Certo? Onde cada entidade está lá numa árvore Dizendo assim Olha A perna é um tipo de membro Que é um tipo de órgão do corpo do rato Então tem toda uma classificação sistemática disso E tem as qualidades Que também fazem parte de uma taxonomia A qualidade é assim Preto é uma cor Que é uma característica, sei lá Física Que é não sei o que Então tem uma outra taxonomia Na verdade aqui, eu estou vendo agora Faltou essa parte da hierarquia Um é parte do outro Porque o que a gente importou tem uma hierarquia Não tem? Tem uma hierarquia Então aqui vocês estão vendo Que cada qualidade tem um sinônimo Que pode ser uma outra qualidade Que é a mesma coisa Certo? Só que também E aí eu quero que vocês substituam essa qualidade Pela seguinte imagem Tá? Que é o Eu quero que vocês imaginem Que você tem Uma qualidade Na nova versão inclusive Que ela está preparando Já tem isso Vocês tem uma classe aqui Que é a qualidade Tá? Certo? Só que uma qualidade Pode ser É... Uma generalização De outra qualidade Por exemplo Uma... A cor preta É... Uma especialização De qualquer cor Por exemplo Tá? Ou verde claro É uma especialização De verde Que é uma especialização De cor E assim por diante Tá certo? Então você imagina Que cada elemento Ou cada conceito Pode ser... Pode ter um... Um conceito Que é mais genérico Tá certo? Tudo bem? Tá Vamos chamar esse conceito Mais genérico De super Super Que a gente está chamando Não lembro Vamos chamar de super Super tá bom Certo? Tudo bem? Como eu representaria Em um ML Aí no modelo conceitual Esses conceitos Que um é Super conceito Do outro Hã? Não É uma herança Não, não Aqui você tem que tomar cuidado Que inclusive tem um exercício Lá na... Lá no... Na lista Que é confuso nesse sentido Você tem que tomar cuidado Precisa não confundir instância Com classe Essa é uma... É uma classe qualidade Certo? Tudo bem? Então você imagina Que uma instância Dessa classe qualidade Pode ser uma cor Por exemplo Verde Certo? Que vai ter Um super conceito aqui Que eu vou chamar De... Não Eu vou me chamar de verde claro Tem um super conceito Que é verde Tá certo? Que tem um super conceito Que é cor Por exemplo Certo? Tudo bem? Então O que eu estou dizendo é Esses caras todos Verde Verde claro Cor São instâncias de qualidade Da classe qualidade Tá certo? Agora O que eu preciso É ser capaz De representar Essa relação super aqui Dizer que algum conceito Que é uma instância de qualidade Tem uma super Como é que vocês fariam isso? Hã? Uma auto-relação Como é que é o nome mesmo? Gabriel Muito bem, Gabriel Uma auto-relação Certo? Então Na verdade Olha só Eu estou pensando No termo de classe Existe uma auto-relação Chamada super Certo? Cardinalidade Dessa auto-relação Cardinalidade Vamos lá Hã? Então aqui eu boto Um asterisco É assim Porque isso aqui É o ML É um asterisco E aqui seria 1 Tá É verdade Seria N Para 1 Se eu pudesse Ter mais de um Pai O que acontece Nessa taxonomia Acontece Então eu posso Realmente Ao mesmo tempo Ser uma cor E ao mesmo tempo Ser uma característica Da pele Por exemplo Que é a cor Sei lá Eu posso ter mais de um pai Se eu puder ter mais de um pai Como é que fica? Hã? N para N Ok N para N Certo? Exercício agora Para vocês Agora Pode pegar aí Para fazer o exercício Vocês estão vendo isso aqui? Eu quero Certo? Eu quero Em relacional A gente está falando de relacional O modelo lógico Desse modelo conceitual Ok? Eu quero O modelo lógico Desse modelo conceitual Deixa eu dar um pause Aqui no vídeo Hã? Você faz uma tabela É Exatamente Porque é relacional Vai ser uma tabela Dela inteira Bom Pessoal da internet Essa é a foto Que eu tirei De uma borboleta Que está no meu jardim Vamos lá Para frente agora É Hã? Não ficou boa? Quem falou isso? Ah Então ficou boa Tudo bem Sobreviveu Sobreviveu Vai chegar até o fim da disciplina Então vamos lá Ufa, hein? Create table Eu vou fazer aqui na mão agora Em SQL, hein? Create table Nome da tabela Hã? Qualidade Qualidade Boa Não sei por que Vocês deram isso Não, eu vou chamar de quality Para ficar em inglês Certo? E aí? O que eu faço mais? Eu tenho que falar Dos atributos Vocês sabem de cor? Como é que faz? Eu não sei de cor É verdade É por isso que na prova Vai ter referência Para vocês De SQL Vocês vão ter um cartão de referência Aqui é um saco SQL Às vezes Às vezes O select é legal Mas o create é muito chato Eu gosto mais da criação do grafo Eu prefiro pegar um exemplo Assim Assim Create table Pronto Esse aqui está legal Vamos pegar esse e vamos adaptar Pronto Vai ficar mais rápido Aqui Quality Certo Quais são os campos Que vocês botaram? Aí vocês criaram um campo ID É isso? ID Vamos botar um tamanho Aqui para ele Está certo? Que tamanho? Você lembra? Assim? Ah, vamos botar 20 Que eu acho que 20 dá O que mais? Name Name Vamos botar um 100 Deixa de ser mão de vaca Bota bastante E o que mais? Description Deixa de ser mão de vaca Bota uns 500 Pronto Ah, description pode ser nulo Vai Eu acho que tem Eu acho que tem campo Name Que não tem o valor Então eu vou deixar aqui Porque a gente vai importar dados Aqui, tá? Aí bota Primary key Ó Ele sabe de cor Esse negócio Tem que Estou só vendo se tem Uma Uma vírgula ou não Antes Tá Não tem Ou tem Não, depois Tem Primary key ID Fechou? Ah, não Espera aí Espera aí Eu tenho um problema Como eu vou importar Do CSV Eu tenho que usar Os mesmos nomes Do CSV Hum Bom O que que é CSV? Alguém sabe o que é CSV? Com a Separated Values É um formato muito importante Pra importar E exportar dados Certo? Então a gente tem aqui Ah, não tem aqui Tá na internet Ah, mas eu sei onde eu vou pegar Espera aí Até se vocês quiserem Fazer esse teste em casa Nesse endereço aqui Da minha página Ele tá escondido Mas vocês podem pegar Nesse endereço Da minha página O pessoal da internet Tá vendo também O pessoal da internet Vocês vão sobrecarregar Minha máquina Ó Aqui está um CSV O CSV é assim ó Tem esses mesmos dados Da tabela Identifier Name E Description Tá vendo? Tá? Um por linha Tá vendo? Um por linha Tudo bem? Tá Então eu vou dar Os mesmos nomes aqui Porque eu acho que Na hora de importar O MySQL Ele vai querer usar Os mesmos nomes Tá? Então eu vou botar Identifier Eu vou botar até Com minúscula Que eu não sei Se ele é fresco Nem me Description Certo? Tudo bem? Todo mundo acompanhou aí? Vamos criar a tabela? Zapt Erro É verdade Eu acho que tem que botar Um ponto e vírgula Aqui também Não sei Pronto Agora foi Criou A tabela Certo? Maravilha Só isso? Resolveu? Como é que eu faço A hierarquia? Era uma chave estrangeira Só? Eu boto um campo Super E boto uma chave estrangeira? O que aconteceu? Eu boto Uma chave Eu boto um campo a mais Do super E boto uma chave estrangeira? É isso ou não? Hã? Tem que fazer uma tabela Por que, Gabriel? Tem que fazer uma tabela? Porque é N para N Ainda na hora de mapear Do modelo conceitual Para o relacional Se a relação é de N para N Tem que ter uma tabela Lembra disso? Tá Então a gente vai ter que fazer Uma tabela nessa brincadeira Como é que é a tabela? Create Como é que é? Table Hã? Vamos chamar de super É uma tabela super Eu não sei se ele Ele botou de azul Eu não sei se super É palavra reservada Para ele, hein? Deixa eu ver Deixa eu ver Hã? Super quality Pronto Tá bom E aí? O que é que tem que ter? A área das As chaves de pai É Tem que ter as chaves Do pai e do filho Né? Vamos chamar um de identifier mesmo Certo? Que é o cara Que eu vou dizer Que tem um pai Certo? Vart char De 20 Né? Que tem que ser igual A chave primária E O que? Tem que ser not null Certo? E o que mais? Super Vamos chamar de super Eu acho que é só super Lá É um vart char De 20 Também Que vai ser o pai Não é isso? Not null Só isso? Quem é o primary key aqui? Primary key Identifier E super É isso? E tem chave estrangeira? Tem Quem são as chaves estrangeiras? Os dois são chaves estrangeiras Deixa eu só copiar a forma de escrever fora Aqui que eu tô com preguiça Não Os dois Ah, os dois são chaves estrangeiras Os dois Ah Cadê você? Aqui O golfinho Golfinho Muito bem Aí eu vou ter Uma chave estrangeira Que é quem? Hã? Identifier É chave estrangeira Pra que tabela? Quality Pra que campo? E a identifier É isso? E a outra vai ser quem? Super Pra que tabela? Quality também Pra que campo? Identifier também Certo? Alguma dúvida em relação a isso? Tudo certo? Você sabe que você pode mandar executar só a parte que você selecionou, né? Você faz assim, ó Nesse carinha aqui, ó Que tem o cursor Ele só executa a parte que tá selecionada Ele não executa tudo Ah, é muito legal, né? É Bom Aí Agora vamos ver se funciona Um negócio que eu quero fazer Deixa eu fazer aqui Eu quero fazer um import Vamos ver se funciona Vamos ver se funciona É na tabela É na tabela Deixa eu abrir uma nova aba Porque eu queria deixar essa aba guardada Deixa eu ver como é que faz Como é que cria uma nova aba Alguém imagina isso? Eu nunca precisei fazer isso Tem mais aqui? Aqui? Ah Muito bem Bom Aí eu aqui Eu vou na tabela Quality Clico com o botão direito E vou dar um import Ah Não? Ele O negócio lá me prometeu que era assim Não foi assim? Eu acho que eu fui traído Será que Aqui? Peraí Deixa eu pedir um help aqui do negócio Aqui em algum lugar O cara falava que era Botão direito Deixa eu ver Botão direito Wizard Não tinha isso? Tinha? Poxa Que chato Eu acho que eu fui traído Select role Table inspector Copy to clipboard Send SQL editor Você não tem que Abrir A chave Sai Hã? Essas colunas Não tem que abrir Essa chave Professor Arrastar o arquivo Arrastar o arquivo? Você está de brincadeira Você acha que funciona? Às vezes funciona, né? Vamos ver Ah, sei lá Ah, não Mas o problema é que o negócio está na web Ah, eu posso baixar Ah, mas eu acho que não Você acha que Arrastar o arquivo vai funcionar Deixa eu ver Save as Save pgs Pronto Vamos voltar na área de trabalho Que já está cheia de coisa Pronto Agora eu vou na área de trabalho Que já está cheia de coisa Nossa senhora Pessoal, fecha todo mundo Olha a borboleta de novo Ah, bonita Ela é muito bonita Eu fiquei emocionado Quando eu achei ela no meu jardim Antes de ontem Vamos ver Move Vai daí Pronto Olha lá, hein Quem foi que falou? Porque se não der certo Vai ter que se ver comigo depois Ó Pato CSV Fui 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 Hã? Creench table like Like Timestamp Não Bom Não vai dar tempo De a gente ficar aprendendo Né? Não vai dar tempo Então Mas na verdade No SQL Não era tão importante Porque eu ia Eu só ia mostrar Que eu ia pegar o CSV E ia trazer pra dentro da tabela Porque o CSV É uma tabela Certo? Tudo bem? Tá Então eu realmente tenho também Uma tabela Eu tenho duas tabelas Tá? Então ele tem uma tabela Cadê? Pera aí Eu tenho uma tabela Que tem as entidades Tá vendo? E eu tenho uma outra tabela Ó Não Não é aqui não Ah não É aqui Pessoal vai no golfinho Eu vi um negócio Hã? Vai no golfinho No workbench No golfinho? Não, mas não tem problema É Essa Aqui no golfinho? É Ali ó Data import Restore Imagined Cadê? Ali na esquerda Data import Restore Sobe Desce Aí Ó Será? Self-contained fail Mas aí será que ele Ah é Acho que é só SQL Será? Não é para SQL Não, talvez não Talvez ele aceite Talvez ele aceite CSV Vamos ver Ah Não sei É É Só SQL Será? É Não Acho que não Não Mas não Não vamos perder tempo não Porque isso é menos importante mesmo Senão eu ia perder tempo Olha só Aqui tem a estrutura Identifier Só que ao invés de chamar de super Eu chamei de parent Tá certo? Está ligando cada Categoria Tá? Então se você olhar Essa tabela São as qualidades Tá vendo? Cada um desses aqui Velocidade Speed É uma qualidade É a velocidade do rato Por exemplo Certo? Quanto rato se move? Ah Tem velocidade É uma qualidade Certo? É Idade Cor Aí tem por exemplo Cor É U É o que? É Hã? Sei lá É alguma das cores Certo? Aí você vai ver que essa 15 aqui Ela é subclasse da 14 Aí nessa tabela aqui Vai ter algum lugar Se você for lá na 15 Que você vai ver que ela tem um super 14 Aqui em algum lugar Deveria pelo menos Sei lá Bom Enfim Agora o que eu vou fazer? Eu vou importar Mas não para o SQL Eu vou importar para o grafo Certo? Eu vou importar para o grafo Então você imagina o que vai acontecer no grafo, né? Só que eu quero mostrar o problema Tem um problema Certo? E eu quero que vocês prestem atenção Eu quero que vocês prestem atenção no tempo que esse negócio vai levar para importar Certo? Presta atenção Então vamos lá Estávamos todos felizes quando íamos fazer isso, né? E aí Beleza Vamos fazer isso E aí Ela veio aqui e fez isso aqui Então isso aqui é o seguinte Vamos ver O que isso quer dizer Isso aqui é Neo4j, ok? Eu vou transformar isso num grafo agora Bom No Neo4j tem um comando chamado loadcsv Ele pega o coma separatório de value Tá? E transforma o coma separatório de value Num grafo É claro que o coma separatório de value Ele não é naturalmente um grafo Deixa eu apagar o geral Porque não adiantou É porque a cor está meio fraca, né? Você diz o arquivo que você quer Está vendo? Load csv with readers from With readers from Aí você chama de line A line vai ser cada linha do csv Certo? Aí agora eu dou um create Lembra o create? Que a gente viu na aula passada Aí eu digo Create, por exemplo P Dois pontos Não, vamos chamar de quality aqui Tá? Vamos chamar de Q quality Então eu quero criar um nó quality Certo? Um nó quality Esse é dos nós Isso Cada tuple em um nó Aí eu vou pegar Eu vou chamar um id Que vai ser o identifier Ah, boa ideia Olha aqui, né? É, boa É, porque lá Aquelas coisas estão atrapalhando, né? Ó, aqui, por exemplo Bom, eu vou mudar o txt Aqui vamos chamar de quality Então vocês lembram que quality Tem um, dois pontos Porque ele é Na verdade esse Q Nem precisaria, tá? Eu não precisaria do Q, né? Não Eu tô dizendo que ele tem uma label quality Lembram? Que eu deu labels pros nós Então tem um label quality Eu vou chamar um id Blind identifier Então eu tô pegando A coluna identifier E ele vai virar a propriedade id Certo? A coluna name E ele vai virar A propriedade name Certo? Description Virou a propriedade description Tudo bem? Oi É Aí ele não importa o description Certo? Tá Olha quanto tempo ele vai levar Pra fazer isso, hein? Presta atenção Tan, 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 tan Peraí O Neo4j Essa versão pelo menos tem um bug Tá? Às vezes o Play não fica ativo Se você der um espaço no final E apagar Ele volta Fica ativo Porque eu não sei Dois mil cento e três milissegundos Certo? Dois mil cento e três milissegundos É Dois segundos É isso? Dois segundos Tá Só que agora tem Agora vamos ver o grafo Vamos ver o grafo Faz parte do negócio Olha Cheio de nó Aí você pode botar corzinha Se você quiser, tá? Pra ficar mais fofinho Não, é porque não tá dando pra ver direito, né? Deixa eu botar uma cor aqui Botar uma cor mais Pronto Olha aqui, ó Cada nó Tá com o ID Que a gente botou Tá com o nome E tá com a descrição Não ficou legal? Show, hein? Agora a gente vai transformar isso numa árvore Isso é muito mais legal do que a SQL Fala a verdade Bom Agora prestem atenção Porque agora vai vir o problema Tem um problema aí Que vocês vão ter que responder Por que é que tem esse problema Certo? Vamos lá Então nesse problema Pulei uma linha aqui Bom Nesse problema Eu vou fazer o seguinte Olhem esse aí Load CSV Agora eu tô lendo o parentes Ok? Tudo bem? E no parentes Eu tenho o quality aqui Então eu vou dar o match O que quer dizer o match? Olha só Cada linha tem o identifier e tem o quality Concorda? Eu vou dar o match no identifier Tudo bem? Então eu vou procurar quem é o nó Que tá no identifier Ok? Depois eu vou procurar Um outro match Quem é o nó Que é parent Ok? Tudo bem? Contanto que O identifier e o parent Sejam diferentes Porque É Por alguma razão sinistra Tem umas tuplas Em que ele Tem um negócio Pra ele mesmo Né? A gente descobriu isso Eu não sei o que é isso Então Eu não posso ser pai de mim mesmo Então eu tenho que testar Se é diferente Só isso Tá? O que que ele vai fazer? Ele vai pegar O super E vai criar uma arestra Is parent Do P Que ele achou Então ele fez um match Nos dois Que são as duas colunas E fez uma aresta Entre os dois Todo mundo acompanhou? Olhem o tempo Agora Hã? Ah Aqui tem que se botar Quality Só pra vocês saberem O Pato é o nome Dessa categorização De qualidades Tá Diga Ah era isso? Você ia falar? Tá Esse Use in periodic Commit Pra quem tá curioso É só o processo Ficar mais rápido Tá gente? Porque como é um processo De importação Muito rápido Certo? Depois eu vou explicar pra vocês O que é a Commit Eu não expliquei ainda Mas ele torna um processo maior Tá Olhem o tempo agora Todos aí Acompanhando o tempo agora Lá 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 Então vamos fazer uma pausa Vamos tomar um café Né? Porque vai demorar Vai demorar Enquanto ele está demorando Eu quero que vocês Tentem escrever aí Qual é o problema Questão Pode escrever isso Qual é o problema Vai demorar Vai demorar muito Mas não deveria demorar Não deveria Nessa máquina Eu não sei quanto tempo Vai demorar Na da Luanda Demorou quanto? Três horas Sério Três horas A gente vai fazer Fazer A gente vai fazer Aqui É porque essa máquina É super rápida Tá certo? Mas está muito lento ainda São 39 segundos Mas está muito lento Porque na máquina dela Levou realmente Na minha em casa também Levou umas três horas Três horas Está muito lento Certo? Tem algum problema Eu vou fazer isso aí Ficar em menos de um segundo Ou em um segundo não Um segundo vai ficar Essa direita Mas alguns poucos segundos Eu vou diminuir Esse tempo muito Alguém pode imaginar O que está de errado? Oi? Fala 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 Do outro nó E eu mando Ligar um no outro E está muito lento Tem alguma coisa errada Alguém consegue me dizer O que é que está errado? Falta um índice Mas o que é um índice? Eu não expliquei isso ainda Bom Vamos pensar Você é o Neo4j Certo? Eu sou o Neo4j Parabéns Muito bem Aí Eu sou o Neo4j E o cidadão Manda A Luana está ali revoltada Dizendo Poxa Se eu tivesse feito Na marca do professor Eu não tinha pedido Meu fim de semana Ela fazia o fim de semana Dela toda processando Esse negócio Teve uma query dela Que tinha Quase um milhão De relações 900 mil relações Levou A noite inteira Deixou lá rodando Essa é a vida Bom Olha que bonitinho ficou Tá certo? Bom Imagine que você é o Neo4j Aí ele só está mostrando algumas Tá gente? Porque tem Esse negócio é gigantesco Tá Imagine que você é o Neo4j Tá E você Quer ligar um nó A outro nó Tudo bem? Tá E imagine que esses nós Estão em um arquivo Porque a gente começou a aula Falando de arquivo Não foi? Tá Como é que eu vou achar O primeiro nó Sei lá Como é que eu vou achar? Eu tenho um arquivo lá Com Vamos ver Quanto eram? Hã? Vamos ver Quanto eram? É... Peraí aqui Eu não sei se ele mostra Quantas linhas tem Ele não mostra Mas eu posso pegar aqui Do... É... Não Do... Quantas tuplas tem na... Na tabela Na original Na parte do normal? É 1634 1634 nós Certo? Então eu sou o Neo4j E eu quero achar O primeiro ID Para fazer o match Entre 1634 nós E esses nós Vocês imaginam Que estão gravados Em um arquivo Que é o que ele estava falando Não é? Não é um arquivo Que estava gravado? Como é que você vai buscar Esse nó? Esse nó aqui Você vai fazer um programa em si Como é que você faz? Então você vai passar Vai lendo o disco Você é o disco Você está o físico Você vai ler 1600 nós Para achar o primeiro Depois você vai ler 1600 nós Para achar o segundo Não é assim? E aí depois Você aí pode ligar Um no outro Isso multiplicado Pelo número de relações Quantas relações? 11 mil Então você vai fazer 11 mil Multiplicado por 1600 De cada lado Eu não sei se o Neo4j Entender para fazer só uma vez Se ele fizer duas 3.200 vezes Para cada uma Certo? Vezes 11 mil Então veja quantos acessos O disco que ele vai fazer Por quê? Porque ele está faltando Um negócio chamado Índice Então Vamos fazer tudo de novo Certo? Mete É Um nó qualquer Quality Ligado Por Um D Um R A um nó qualquer Quality Delete R O que isso vai fazer? Apagar todas as Relações Todas as relações Só Né? Ah Aqui eu botei um colchete Pronto Deletadas Então agora eu tenho só os nós De novo Certo? Eu só tenho os nós Quality Separados Ok? Não é muito divertido isso? Dá para você ficar horas Fazendo isso, né? Bom Agora eu vou fazer tudo de novo Só que antes disso Eu vou criar um índice Certo? Tem duas formas de criar índice No Neo4j Uma É você criar uma constraint Essa constraint Pode dizer o seguinte Nessa constraint Você pode dizer o seguinte Que a qualidade Que o ID da qualidade É único Certo? Vamos botar QQuality E Is Unique Quer dizer que ele vai ser único Oi Sim É É Não Mas eu só puxei No CSV só tem o ID Nesse CSV das relações Só tem o ID de um O ID de outro Não tem o nó inteiro Só tem o ID de um O ID do outro O nome e a descrição Mas eu não puxei O nome e a descrição Já está lá no Neo4j É como na tabela relacional Que você criou É uma tabela Que tem duas chaves estrangeiras É isso que ele é O parent na outra tabela Não Não pode Porque é uma relação De N para N Tem que ter uma tabela Independente só para ele Cada CSV é uma tabela Não é um banco É uma tabela Então a gente simulou Aquilo que a gente fez No relacional Eu tenho duas tabelas Certo? Eu tive que Certo? Entendeu? Bom Tudo bem Agora eu vou criar um índice Tá certo? Tá certo? Cadê? Tudo bem? Eu criei um índice aqui? Na verdade isso aqui Vai fazer um índice Eu daqui a pouco Vou explicar o que é um índice Eu tenho que fazer Primeira mágica Para depois explicar Como é que eu fiz Certo? Tá Então isso Vai fazer ele criar um índice Daqui a pouco Tem uma outra forma De criar índice É dizer Create index Aí você diz Qual é o label E qual é o campo Você pode dizer Quality ID Aí ele vai criar um índice Para quality Certo? Bom A vantagem desse aqui É que não só ele vai criar um índice Mas ele vai garantir Que ele é único Então ele vai funcionar Como se fosse uma chave primária De um banco de dados relacional Porque no grafo Não tem chave primária Como default Por que não tem chave primária? Porque o grafo Ele é como um objeto Ele tem Você lembra que um grafo Ele tem Cada nó Tem um número Aquele nó Número É como se fosse O ID primário Então ele não tem chave primária Certo? Então eu tenho que dizer Para ele Olha Pegue o ID E eu quero que o ID Seja único Ele vai funcionar Como se fosse Uma chave primária Certo? Bom Aí Agora a gente vai rodar de novo Aquela rotina Certo? Essa aqui E vocês vão ver o tempo agora Um segundo E trinta e nove Caiu de Trinta e nove segundos Foi isso? Quarenta segundos Para um segundo Um quarenta avos do tempo Um 102 mil Não O que ia demorar mais Ia ser o do Genontology Que tem novecentas mil É Não Na verdade eu quero pegar uma Que leva pouco tempo Quer dizer Eu podia impressionar eles E deixar rodando aqui Até o fim da aula e tal Mas Enfim Eu peguei um negócio pequeno mesmo Mas vocês viram Que diminuiu o tempo? Aí tem um negócio Chamado índice Mas que raios é um índice? Ah Um índice vai ser Alguma coisa que eu vou usar Porque eu não quero Procurar sequencialmente As coisas no raio da tabela Eu não quero sair Um por um procurando Certo? Você não dá isso Que vocês acabaram de ver aí Tá? Como é que eu resolvo isso? Eu crio um negócio Chamado índice Certo? Então Quando você organiza Os arquivos Você tem várias formas De organizar Certo? Eu posso simplesmente Organizar o arquivo Sem ordenação nenhuma Eu vou botando Algumas coisas Do jeito que dá Pode ter várias razões Para isso Tá? A organização RIP Como a gente vai ver É uma organização É um termo que se usa Eu não gosto desse termo RIP Mas é um termo que se usa Onde você pode fazer O que a gente tiver acesso Direto Eu posso Pegar um registro E gravar Em qualquer lugar Do arquivo Que eu queira Eu posso chegar lá Pegar um registro E gravar na terceira posição Na quinta Mas geralmente A aplicação tem alguma lógica Para decidir Por que ele está gravado Naquela posição do arquivo Então esse é um tipo De arquivo RIP Depois tem a gravação sequencial A gravação sequencial Eu sempre gravo No final do arquivo É aqueles arquivos textos Que vocês estão acostumados Em C Por exemplo Você vai gravando No C Quando você Vocês mexeram com arquivos em C? Não mexeram? Você tem duas formas De mexer em C Você pode abrir um arquivo Do estilo RIP Que o C Deixa você gravar Em qualquer lugar E você pode Então você pode Se deslocar pelo arquivo Para uma posição E gravar e ler Ou você pode Usar um arquivo Sequencial em C Aí você só grava no final E você só lê em O Certo? Bom E existe a gravação hash O que é uma gravação hash? Gravação hash É uma tentativa De fazer A coisa ficar mais rápida Vocês estudaram Função hash Em estrutura de dados Estudaram? Quem é que sabe dizer O que é uma função hash? É uma função Que dá uma chave Ela gera um índice De maneira a espalhar Esses índices Para você A poder ter Corizões Para Num certo espaço Vamos dizer assim Então é uma função Você queria falar A mesma coisa Ou queria perguntar Uma coisa? É uma função Que ajuda A melhorar O espalhamento E O professor Por exemplo Para evitar Melhorar a distribuição E evitar A condição Melhorar a distribuição E evitar colisões Espalhar É uma das características Da função hash Tá certo? Mas a principal razão Da existência Da função hash É porque eu preciso Pegar alguma coisa Que eu vou chamar De chave aqui Porque a quantidade Da quantidade é uma chave E eu quero associar Essa coisa A uma posição Certo? E geralmente O espaço Que eu tenho disponível Para guardar Tá certo? Vai ser menor Do que o espaço Possível De chave Espaço possível De chave Tá certo? Então Vamos ver um caso De De hash Tá? Ok Então vocês imaginam Que eu tenho Ali uma chave Com quatro posições numéricas Teoricamente Eu precisaria ter Se eu quisesse usar a chave A posição do registro No arquivo Eu precisaria ter 900 9999 Espaços disponíveis Não é isso? Concordam comigo? E eu teria que ter Um arquivo De acesso RIP Que se o cara Mandar na primeira vez Gravar o 9999 Eu ia ter que ter Os 9999 Espaços alocados Concordam? Logo de tarde Né? Bom Então Em geral Um dos problemas Que o hash resolve É que Eu tenho Uma chave Desse tamanho Mas eu não tenho 9999 Registro Eu tenho muito mesmo É como o CPF Nem todos os CPFs Foram alocados No Brasil E também Se eu tenho Um monte de dados Aluno Unicamp Que quer usar o CPF Eu não tenho O mesmo número De alunos Quanto eu tenho De CPF Certo? Então eu quero Aquele Uma função Que vai pegar O espaço possível De CPF E reduzir A um espaço Bem menor Que é o que eu tenho Disponível no arquivo Só que essa função Tem que garantir Um espalhamento Tá certo? Por quê? Porque como o espaço É menor Do que o número Possível de chaves Vai existir um negócio Possível chamado Colisão Pode ser que na hora Que eu aplique a função Pode haver colisão Porque o espaço é menor E eu tenho que evitar Colisão Para evitar colisão A primeira parte É que eu vou fazer Espalhamento Eu vou criar uma função Que tenta Evitar o espalhamento Tá certo? Então por exemplo Aqui eu peguei um mesmo Onde eu pego Os dois primeiros Campos É uma função Possível O resto Eu só pego Os dois primeiros E esses dois primeiros Vão virar a posição No meu arquivo Que eu vou gravar Certo? Esse é um possível Arquivo RIP Então Vocês acham Que essa seria Uma boa abordagem Se eu estivesse falando Placa de carro Do estado de São Paulo? Não Por quê? Vai ter muita colisão Seria melhor pegar O final Do que eu começo Porque o final Ele varia mais Do que eu começo Na fraca de carro Geralmente Se você pegar Numa mesma região Então A função RIP Não necessariamente É cortar um pedaço Vocês estudaram isso Eu posso fazer Uma matemática Uma soma Eu vou criar Uma forma De tentar espalhar O melhor possível Os valores Tá certo? O que acontece Se houver colisão? Quem pode me dizer? Danou-se? Encerra o expediente? Hã? De várias maneiras Você pode Colocar na próxima Posição livre Ou só De uma lista Com Naquele Com Exatamente Então eu posso Por exemplo Ali ó Lucinda Colidiu com Asdrubal Certo? Então eu posso Fazer De várias maneiras Eu posso Por exemplo Colocar na próxima Posição livre Eu posso Criar uma lista Encadeada De colisões Vocês estudaram Um pouco disso Mas eu posso E isso é muito comum Em disco Fazer um processo Chamado Buckets O que são os buckets? Eu crio Uma função De tal maneira Que Eu já prevejo Um certo número De colisões Tá certo? Por exemplo Eu estou prevendo O que vai ter lá Então ao invés De eu criar Só um registro Para aquela hash Eu vou criar Um bloco Certo? E aí Quando eu gravar Eu coloco No bucket Então eu tenho Que ter muitas Colisões Para poder Estourar o meu bucket Certo? Se eu estourar O meu bucket Eu vou mostrar Tem outras políticas Possíveis Eu posso estourar o bucket Tá? Mas aí eu também posso Usar as formas clássicas Vou no bucket Seguinte Faz uma liste cadeada Tá certo? Bom Agora alguém poderia me dizer Por que essa história De bucket Nasceu em disco? Eu não sei se vocês viram Bucket e isso Não devem ter visto Por que que em disco Alguém inventou Essa história de bucket? Eu não sei se é isso Você falou Como é teu nome? Wallace Wallace A gente combina a ideia De bloco Outro setor Lembra? Que é a unidade Que eu leio e gravo Com a ideia de buckets Então na verdade O que acontece A função hash Me leva para um bloco Que é a menor unidade Que eu leio e gravo Certo? Que faz muito mais sentido Tá? Então isso é muito comum Em dias Para resolver questões De colisão Eu já criei um bucket Porque eu gerencio Geralmente blocos É mais natural Tá? Como é O hash Me ajudaria No problema Do Neo4j? Me ajudaria? Sim Me ajudaria Por que que ele me ajudaria? Sabia exatamente O que tal O canal É Vocês estudaram Complexidade de algoritmo? Estudaram? Lembra disso? Hã? Tá fazendo isso agora? Vocês estão vendo lá Quanto tempo de acesso Daria isso aí? Se fosse sequencial Na média Daria quanto? Hã? Na média Se fosse sequencial N sobre 2 na média Mas a complexidade N A complexidade N Não é isso? De N E se for uma função hash? Constante É um valor constante Independente do tamanho daquilo É muito, muito, muito mais rápido É difícil você conseguir Uma coisa mais rápida Do que isso Certo? Bom Mas tem um problema Um problema Nem sempre eu uso hash E em banco de dados A gente vai ver isso Nem sempre eu uso hash Mas em hash é tão bom Eu não sei O que pode ser mais rápido Do que uma constante? Hã? O quanto? O que? Uma fração da constante? Assintoticamente falando Em complexidade Uma constante É a mesma coisa que 1 Né? Não tem diferença É a mesma coisa que 1 Pode ser 5 Pode ser 3 Assintoticamente Não sei se sabe o que é assintoticamente Né? Falando é a mesma coisa que 1 Não tem como ser mais rápido Do que isso Tem? Não, não tem Não tem Por que eu uso hash sempre? Bom Ele tem uma exigência O que vocês estão percebendo Aí como exigência? Espaço vazio Tem espaço vazio Isso é verdade Eu vou ter que ter espaço vazio Eu tenho que ter uma organização Mas tem um outro problema O hash exige que eu organize meu disco Para atender o hash Tá certo? Concorda comigo? Né? Então Eu tenho que fazer o disco ficar todo desse jeito Porque na hora que eu aplicar a função Eu vou chegar numa posição do artigo Então o disco tem que ficar arrumado Para atender o hash bonitinho Certo? Se eu quiser ter dois hash O que é que eu faço? Hã? Não tem como Concorda? Eu quero ter dois hash Tem duas chaves Porque eu poderia querer pegar meus nós E identificar por duas coisas Concorda? Eu quero ter dois hash E aí? Aí não tem Não tem Né? Bom Aí vai surgir a noção de índice Bom Vamos ver Mas tem outra razão também Porque às vezes eu não uso hash Mas eu vou mostrar mais para frente Tá Então Aqui eu estou mostrando Como eu Resolvo Aí vai surgir a noção de índice Então Agora índice Ainda não é isso A gente não chegou no índice Certo? Por que não chegou no índice? Porque índice é o cara do meio É o homem do meio Certo? Se você consegue De alguma chave Direto para o arquivo Eu não estou usando índice Então quando eu tenho organização Hash Não estou falando de índice ainda Certo? Eu estou indo direto no arquivo E pô Cheguei lá Tudo bem? Depois eu vou mudar esse conceito Mas por enquanto aceitem nesse jeito O índice É quando eu preciso ter um cara no meio Um cara que eu chego lá E diz Ah, onde é que eu vou? Aí ele me diz Certo? Nesse caso O índice me ajudaria muito Por quê? Porque eu poderia Que é Não ter que mexer na estrutura do arquivo Para atender a minha organização Então O índice é uma estrutura de dados Ele organiza registro E ele otimiza operações de recuperação Que foi o problema que eu mostrei no começo Ele surge para isso Tá? Então Só uma função Não tinha um arquivo no meio Certo? Então Eu usei a mesma figura Mas eu estou falando de uma coisa diferente Certo? Aqui agora Eu tenho um arquivo Aquele índice ali É um arquivo no meio Não é uma função hash É um arquivo Que está ali Então o que eu vou fazer Eu peguei O meu Registro Eu tentei uma forma muito rápida De chegar no índice Imediata E esse índice vai me dizer Onde no arquivo está Aquele registro Que tem aquela chave Então o índice é um outro arquivo Vocês estão vendo? Bom Então O índice poderia ser uma coisa Privial Vamos pensar um índice Do mais estúpido possível O índice do mais estúpido possível Poderia ser assim Eu tenho Uma entrada Para cada possível chave Então se eu fosse Eu tenho 9.999 Eu tenho 9.999 entradas É um índice estúpido Só para vocês entenderem E aí eu vou na posição Que ela está E vejo Em que registro eu estou Então todo índice tem isso Tem um lado Que atende a minha chave E tem um outro lado Que diz onde O sujeito está no arquivo Isso é um índice Ele é uma espécie de diretório Uma tabela que diz Isso aqui está ali Isso aqui está ali Isso aqui está ali Esse é o índice Certo? Então agora a gente vai falar Sobre redundância Vocês lembram que na aula De normalização A gente falou que Redundância é um problema Vocês lembram disso? Então eu queria que vocês Falassem o seguinte Se um índice É uma coisa Que eu acrescento É uma coisa que eu boto No meio Está certo? Ele vai gerar uma redundância Concorda comigo? Então olha só Por que ele vai gerar Uma redundância? Porque note que a chave Que está aqui Ele vai ser repetida No índice Posição Então o índice É uma estrutura redundante Certo? Tá Mas eu vou deixar Para vocês fazerem isso Eu vou só Falar mais um pouquinho E eu vou deixar Para vocês fazerem No final da aula Para vocês me entregarem Eu quero que vocês falam Como isso vai afetar Na consistência dos dados Velocidade de leitura E velocidade de gravação Mas antes disso Eu só vou falar Mais uma coisa E a gente encerra Com o exercício Está certo? Tem vários tipos de índice Tá? Tem um índice Que é assim Ó Imagine que você tem Uma chave Né? Vamos chamar De K Uma chave Então todo índice É baseado numa chave Certo? Você vai ter uma chave Você vai criar um índice Baseado nessa chave Então vamos chamar de K Essa chave Certo? E vamos chamar de K Asterisco A entrada do índice O que eu estou chamando De entrada do índice? A entrada do índice É isso aqui Ó É Por exemplo 1, 2, 3, 4 É a chave Certo? É o K 1, 2, 3, 4 É o K K asterisco É a posição Do 1, 2, 3, 4 Com o 87 Que é a posição do arquivo Certo? Então tudo junto A gente está chamando De K asterisco Que é a entrada do índice Tudo bem? Então Tem várias Tem três alternativas Para a construção de índice Certo? Tem um caso Em que a gente diz Que o registro completo É o índice O índice Se confunde com o arquivo Certo? Eu não gosto Dessa nomenclatura Mas eu sou obrigado A adotá-la Porque os autores Dos três livros De bancos de dados Adotam Certo? Eu acho que isso Confunde a cabeça Das pessoas Mas é assim Que eles adotam E eu acho Que é assim Que a comunidade Acaba aceitando É o que acontece É o seguinte O tipo número 1 O índice É o arquivo Eu não tenho Negócio separado Certo? Então vocês lembram Aquele caso Que eu mostrei Do hash Certo? Que eu não tinha Um cara no meio Eu pegava Calculava Ia direto no bucket Certo? Lembra disso? Esse é o caso 1 Em que eu não tenho Um cara no meio Certo? O índice E o arquivo São a mesma coisa Certo? Esse é o caso 1 É o registro completo Certo? O caso 2 Eu tenho a chave E tenho Onde aquilo está No arquivo Que é o caso assim Esse é o caso 2 Certo? Então eu tenho Um homem no meio Mapeando A minha chave Para onde está O meu registro Esse é o caso 2 Certo? E o caso 3 É o caso Onde eu tenho É... O que a gente chama De lista invertida Certo? O que é uma lista invertida? Uma lista invertida É o seguinte Imaginem que eu quero Indexar Todas as palavras De um documento Porque por exemplo Pensem aí Naquele caso Que você bota Uma busca E você encontra Rapidamente Os documentos Que atendem Aquela busca Certo? Então tem bancos De dados Como o Lucene Apache Lucene Tá? Que eu devo comentar Um pouco na Apache que vem Que ele indexa Documentos É um banco De documentos Né? Então ele trabalha Com documentos Certo? O problema Quando você indexa Documentos É que não é Como um registro Relacional Né? Você não tem Nenhuma chave primária Não O cara que busca Documentos Ele busca Para uma palavra Que está no meio Do documento Como é que eu acho Rapidamente o documento Sem ter que andar Por todos os documentos Olhar um por um O texto inteiro Eu uso um negócio Chamado lista invertida Eu faço um índice Onde o K Que é a chave São as palavras Possíveis palavras Que existem Na língua portuguesa Que não são tantas Assim Não é? Então eu boto Um índice Com todas as possíveis Palavras Aí para cada palavra Eu tenho uma lista De quem são Os registros Que tem aquela palavra Por exemplo Todos os documentos Que tem aquela palavra Peixe Por exemplo Palavra peixe Aí tem todos os documentos Que tem peixe Camarão Todos os documentos Tem camarão E assim por diante Aí quando o cara For fazer a busca O sistema já sabe Quem são os documentos Então esse é o terceiro Tipo de índice Todo mundo entendeu? Tranquilo? Então o terceiro Tipo de índice Raramente é usado Para uma chave primária Raramente não Não pode ser usado Para uma chave primária Porque uma chave primária Só acontece uma vez Ok? Então eu vou deixar vocês Com os exercícios E vou encerrar a aula Ok? Esse é o exercício E aí vocês já podem Entregando e saindo E aí vocês já podem E aí vocês já podem